Eu vou gravar aqui hoje, hoje eu vou gravar aqui, ó, silêncio, pelo menos parece que tá silêncio, né? Daqui a pouco começa um cachorro e etc. Bom, já tem barulho de compressor aqui de geladeira, né? Mas não faz mal. Será que eu sento? Sento ou não? Sento, né? Bom, vamos falando, né? Olha, seguinte, eu vou abrir o vídeo falando o seguinte, só, só gente que tem, eu acho que só gente muito excêntrica que vai comprar a Creed, né? Agora, vamos ser sinceros, talvez algum ou outro, um ou outro dá pra comprar. Agora, Silver Mountain Water, ó, na boa. Isso aí é que nem iPhone, é que nem iPhone. O cara fala, não, eu quero iPhone porque a maçãzinha, porque tem a, porque tem o logotipo e é o negócio, é de status, status. Tom Ford, Creed, tá se tornando um negócio absurdo. A Tom Ford tá aumentando os preços de uma forma, e olha, por favor, vai, por favor. Vocês já pegaram um vidro de 100ml de Lost Cherry, por exemplo? Ou de Bitter Peach, de F***ing Fabulous, não pode falar. Vocês já pegaram? A qualidade não é nada dessas coisas, não tem nada demais ali, né? É coisa, você vê que é barato. Ah, mas o que importa é o líquido. Tudo bem, mas o líquido também não tem nada demais. Ô, mas vamos falar de Virgin, Virgin, ah, Virgin Island Water é o que tem o cheirinho de coco, né? Tá, depois a gente revisa isso também. Mas, ah, Silver Mountain Water, que é o que tá na minha mão. Ó, eu passei ontem e passei hoje, já tá umas quatro horas na minha mão. Sinceramente, é uma fragrância que, pô, olha, eu não tô exagerando. Você pega uma, sei lá, um perfume da Boticário, você pega um perfume da Natura, você vai, não tá melhor que esses dois aí, também tô exagerando. Você vai na Granado, vai na Granado, e compra um perfume fresco da Granado, da Febo, sei lá. Cara, é um negócio, assim, muito, é muito superfaturado. É superfaturado. Já tá, é redundância, muito superfaturado. É superfaturado. Ao extremo, ao extremo. O negócio abre, tá aqui também, tá. Aqui já não tá mais a abertura. Mas, meu, a abertura e todo o resto é como um perfume fresco de verão, cítrico, frutadinho, verde, limpo, que... Aqui pode ter, bom, que tem bergamota, grapefruit, um limãozinho, um abacaxizinho, tudo muito bem misturadinho, tá. O cítrico, é cítrico. Depois vai ficando esverdeadinho, esverdeadinho, sabe, folhagem, barulho aqui agora, que eu tava crente que não ia ter, mas teve, né. Vai fazer o que era. É... Folhagem, pode ter uma florzinha, sabe, uma violeta, violeta, é... uma florzinha de lótus, e... um gerâniozinho, muito... É um verde limpo com um monte de coisas evidentemente sintéticas, né, pra dar aquele ar de limpeza, aquela levantada na fragrância, olha, olha, olha. Agora aqui, aqui já ficou uma cremosidade de sando, talvez um pouquinho de cedro, um usgo de carvalho, um amarguinho, talvez um pouquinho de patchouli, eu sinto um terrozinho de leve também no fundo. É, esse terroso, ele é característico realmente da... das águas da montanha de prata. Conhece? Conhece? A... a... a água da montanha prateada? É, esse é o cheiro. Nossa, então a Creedit é sensacional, porque realmente eles captaram o cheiro exato das águas da montanha de prata. Silver Mountain Water. Ah, vai, para com isso, vai. Tá, silver, prata, metal, tá. Cara, um monte de perfumes da década de 90, principalmente da década de 90, tem essa pegada. Eu não me lembro, eu não tenho a mínima ideia, não me lembro. Talvez eu vi, mas eu não me lembro quando... Se eu vi também faz anos e anos e anos, eu não sei, não sei quando que... De quando é esse perfume da Creed? Mas, você pega aí, nossa, é a famosa fórmula, fresquinho, citriquinho, verdinho, no finalzinho, um leve cremoso de sândalo com amarguinho. Pronto, acabou, é a coisa. Agora, projeção e longevidade. Bom, use no verão, tá na cara. Agora, você vai pagar cinco mil reais. Eu acho que a Creed antes tinha 120 ml, não é isso? Era 125 ou 120, não sei. E agora caiu. Agora é 100 ml a garrafa maior, não é isso? Não tô falando daquela linha que tem o Jardin, Jardin da Malfi. Não, não era... Tem Wooden Spices, se eu não me engano, é isso o nome? Bom, eu não me lembro mais. É uma outra linha aí mais cara ainda. Mas, esse acho que tinha de 200 ml, se eu não me engano. Agora, 300. Bom, enfim, dane-se. Agora, os caras pegaram o vidro de 120 ml, puseram pra 100, é isso? E aumentaram mais o preço. E a qualidade tá diminuindo. Porque, pô, eu me lembro, bom, até aí o nariz, sei lá, se mudou ou não. De repente, o cara fala, pô, eu tô sentindo tão pouco agora os perfumes, é porque tá ficando velho e não tá sentindo mais cheiro, né? Não, mas vamos falar sério, é sério. mas eu acho que, na boa, a projeção e longevidade, projeção, eu vou dar baixo, não chega nem ser médio, é baixo, baixo alto, vai, pra não dar baixo, médio. Vou dar baixo, alto, não chega médio, baixo, não chega a ser médio. A longevidade, eu vou dar médio, médio baixo, médio baixo. Ah, mas perfume cítrico, ah, mas por favor, não é bem assim, não, tá? O negócio custa cinco mil reais, cinco mil reais, pra ter um cheiro aí de qualquer, sei lá o quê, entendeu? pega o perfume da, pega o, como é que é o nome daquele perfume? Pega o Quasar, pega o Quasar, passa, e faz cara de quem tá usando o Creed quando você chegar no lugar, entendeu? Porque isso aqui, esse tipo de perfume, é pela cara da pessoa, entendeu? Se o cara tiver cara que tá usando o perfume da, como é que chama? Da Avon, o cara pode passar Creed que ele vai passar, vão achar que ele tá passando Avon, tá? Mesmo com Creed. Se o cara tem cara, se o cara tem cara que tá usando, que tem, que tá usando um Creed, ele pode passar o Quasar que vão achar que é Creed. É mais ou menos assim. E é uma coisa de meio de tonto, né? É de trouxa. Porque uma, perfume, ah, eu quero por quê? Por causa do status. Só que é só se você levar o vidro no lugar, né? E mostrar, olha, olha, mina, eu tô usando esse perfume, olha aqui a etiqueta com preço, olha aqui, ó. Não é que nem um carro, né? Que você chega no lugar, a pessoa tá vendo o que é o carro. Não é um carro falso. Então, perfume é coisa de idiota. Você passa um negócio de falseta, com esse mesmo, uma pegada de cheiro, e fala, porque eu tô usando o Creed. Aí o cara compra o Creed, deixa no quarto, e chega pra mina e fala, eu tô usando o Creed. Ela fala, e daí? Vai no seu. É isso que ela vai falar. É uma coisa meio sem sentido isso. É que tem cara que ainda acha que esses negócios pegam mulher, tem uma coisa mágica no perfume. Tem uns caras que pensam assim. Mas é muito, é trouxa, tá? Você passa qualquer coisa nada mesmo, foi feito. Ah, é o status. Mas o status é só pra você ver, né? Só se você sair na balada com o vidro de Tom Ford na mão. Coisa ridícula. Quer ter status, você pega um carro, e aí a pessoa fala, pô, o cara tá com um tal carro ali, opa, o cara não é brincadeira, hein, meu? Aí sim. Agora, coisa que se falsifica, cinto da Hermes, cinto da Dolce & Gabbana, ah, eu tô com não sei o que lá, tô com relógio, não sei o que, tudo falseta. Compra o falseta. Não, o cara não, o cara compra a linha toda, a private blend da Tom Ford, deixa em casa, sai na balada, o cara tá com um clone igualzinho, passa lá o cara. Nossa, a mina, nossa, vocês estão com cheiro igualzinho, o cara passou um troço de 50 reais, o outro pagou quatro pau, ó, deixa pra lá, vai. Silver Mountain Water. Tá louco, hein? Tá louco. Citriquinho, frutadinho, florzinha, aquática, de leve. Eu ia falar também, já já ia mandar um Ambrox também, pode até ser que tenha, mas eu não sinto tanto não, tô sentindo não. Mas aquele sândalo amargoso no final, por favor, hein? Por favor. Se inscreva no canal, conheça alguma coisa, deixa o like, vamos com o Creed, vamos com calma, vamos com o Creed, vamos revisar os Creed pra ver o que acontece. Tá bom? Se inscreva no canal, conheça alguma coisa, deixa o like, compartilha, um beijo. Tchau. Tchau.